Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Umbanda T7, seu canal de Umbanda na internet. O Templo Sete Montanhas do Brasil está localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo, pertinho da estátua de Iemanjá. Hoje o assunto é... Obaluaê! Obaluaê, ou Obaluaie. Oba, senhor, ilu, da ou do, aie, terra, terra como o mundo. Na cultura nagoiorubá nós temos a constituição de dois mundos, o orum e o aie, normalmente formado ali numa representação das duas cabaças. A de cima, o orum, ou o céu, não é o céu católico, mas a constituição de céu, que também compreende parte do aie, tudo é envolvido no orum, de certa parte, são nove orums. E embaixo, o aie, nas cabaças que se juntam, uma representação muito clássica dos cultos de nação. Obaluaie é o senhor da terra, o senhor rei do mundo. Na Umbanda Sagrada, ele está localizado especificamente no trono universal da linha da evolução e polariza ali com o nanã. Ele é então, por ser universal, ele é positivo, ele é expansor, ele é passivo. Por si só, simplesmente por existir, ele irradia a evolução para toda a criação. Nós podemos nos aproveitar de Obaluaie, da sua força, do seu poder, da sua irradiação, para a cura, para a evolução espiritual, para a evolução em qualquer campo. Evolução no amor, evolução na fé, evolução na lei, na justiça, na geração. Obaluaie está em todas estas linhas, como todos os orixás, especificamente Obaluaie, como o senhor das passagens. Obaluaie tem a característica de cuidar das passagens, porque o seu fator primordial é o fator transmutador. Transformar uma coisa de uma coisa a outra, ou seja, transmutar, passar de um estado a outro. Faz parte até mesmo da sua própria mitologia. A mitologia de Obaluaie coloca Omolu como o mais novo desses dois orixás e Obaluaie um período mítico, ou seja, Obaluaie mais à frente se tornando o senhor da terra. Falando de mitologia, para ser mais específico, existe um mito muito característico, muito abrangente, quase todo mundo conhece, de Obaluaie sendo filho de Nanã. E como ele tinha diversos problemas de pele, porque Obaluaie tinha varíola, por isso que é o senhor também das doenças da pele, foi deixado por sua mãe Mananã na praia, em que Iemanjá pegou Omolu, que nesse caso nós estamos estudando como Obaluaie, e lavou as suas chagas, curando Omolu de seus problemas de pele. E assim ele tem duas mães, mãe Nanã e também mãe Iemanjá. E Obaluaie, muita gente diz que é um orixá que não pode se cultuar, tem que ter muito respeito. Bom, respeito tem que ter com qualquer orixá, não precisa ser Obaluaie, qualquer um deles tem que ter o maior respeito. Não tem que ter mais nem menos com Obaluaie. Obaluaie é uma divindade, é uma divindade. É uma divindade com uma energia muito forte, uma energia muito densa. Por isso que os filhos de Obaluaie são muito bons para a regeneração da energia, para a emissão da energia, muita energia no chakra esplênico, para que se constitua um aporte. O chakra esplênico é uma usina de fluidos, fluidos densos. Não fluidos negativos, fluidos densos para reconstituição de órgão, reconstituição de pele. Os fluidos do chakra esplênico, por exemplo, num passe magnético, para quem é filho de Obaluaie, está no ramo, está ali na pegada da cura. Você que é filho de Obaluaie, ou você que cura muito, você que tem a capacidade de impor as suas mãos e por si só, você obtém a cura, é muito bom em processo de cura, provavelmente Obaluaie tem algum lugar aí junto no seu enredo espiritual. Chakra esplênico, usina de energia, emissão e cura, reconstituição. É uma característica muito forte dos filhos de Obaluaie, os filhos do Senhor da Terra. Obaluaie, ele também domina os cruzeiros. Vai fazer trabalho para Obaluaie, quer fazer um sacudimento forte em Obaluaie, descarrego, encaminhamento de espíritos, faça o sacudimento. Como é que é? É bem simples, eu até expliquei em um outro vídeo. Pano branco no chão, você pode fazer também no terreiro. É primordial que seja alguém que conheça, por exemplo, um pai de santo ou uma mãe de santo. Pano branco no chão, a pessoa em cima desse pano branco, cruza com o azeite de dendê ou com o azeite consagrado, o azeite de oliva consagrado, passa nos seus pontos principais de sua coroa, por isso que eu falo para fazer com o pai de santo, porque vai tocar na coroa, vai tocar na testa e também nos lugares em que vão ser curados ou enviados esses espíritos, depende de onde eles estão presos. E assim com a pipoca estourada ou no azeite de dendê ou na areia da praia, é derramada sobre esta pessoa, fazendo assim o sacudimento de Obaloaê. Essas pipocas são despachadas no cruzeiro do cemitério. É um trabalho de Obaloaê. Para quem gosta de saber as características dos filhos de Obaloaê, é só observar as características do próprio Obaloaê. Muito reservado, muito na sua, ali quietão, gosta de tudo ali certinho, se invoca às vezes muito bem, mas perdoa toda hora. É uma característica comum. Por quê? Você pode ver na mitologia que mesmo a sua mãe Nanã, tendo abandonado Obaloaê na praia e depois ele vem a perdoar, o abandono de uma mãe é uma das coisas que quase ninguém iria perdoar. Obaloaê perdoa tranquilamente. Obaloaê perdoa tranquilamente. Os filhos de Obaloaê estão sempre em mutação, estão sempre mudando as coisas. Se você é aquela pessoa que está sempre querendo alguma coisa diferente, está sempre mudando de ideia, está sempre indo para um lado e para o outro, está sempre seguindo, 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 provavelmente tem Obaloaê aí no seu enredo. Eu vou pedir para subir o slide para que todos possam acompanhar aí junto comigo. Dia 17 de dezembro, por conta do sincretismo com São Lázaro, nós temos o dia de Obaloaê. O dia da semana é o mesmo dia das almas, o mesmo dia de Exu, porque ele também comanda as almas com o seu chachará. Se você não sabe, eu vou colocar ele em uma imagem do chachará, que é um símbolo característico de Obaloaê. Cor? Vermelho, preto e branco. Tem guias de Obaloaê que tem essas três cores, vermelho, preto e branco. Ponto de força, nós já falamos. Cruzeiro do cemitério, beira de lagos, por conta de sua mãe Nanã, na praia, por conta de sua mãe adotiva Iemanjá, o interior das matas, por conta de uma mitologia que ele se recolheu e foi viver lá nas matas. Domínio, passagens, transmutações, doenças, saúde, varíola, ou seja, a cura por si só. Seu elemento é terra, porque Obaloaê é o senhor da terra. O seu metal é o chumbo e a sua saudação é a Totô Obaloaê. Algo como reverência ou calma, Obaloaê está em terra. Sobe pra mim o próximo slide aí que eu tenho, pra mostrar uma guia, isso, uma guia de Obaloaê aí do lado, ó. Tá vendo? Tem uma guia, tá vendendo no LX, ó. Tem ali até uma marquinha do LX lá. É preto, é o branco e é também o vermelho. Com os seus búzios, você pode ver também por conta da sua associação com a sua mãe, Emanjá, que o presenteou com todas as riquezas do mar. A vestimenta de Obaloaê, se você já viu Obaloaê, seja por imagem ou seja por vídeo, ele está sempre vestido com as suas palhas. As suas palhas são características de sua presença. Pela sua mitologia, ele tinha o corpo coberto com chagas e ele se cobria pra que essas chagas não aparecessem. Assim, um dia, também um mito conta que todos os orixás estavam festejando no barracão e Obaloaê estava fora dele. E Ansan vendo, chamou Obaloaê pra dançar junto com todos os orixás. Enquanto ele estava dançando, jogou os seus ventos, as palhas saíram e todas as suas chagas viraram pipoca, caindo sobre o chão daquele barracão. E assim a pipoca também passou a ser associada com a cura de Obaloaê, sempre que nós oferendamos Obaloaê, entregamos pipoca, raspas de coco e também mel. São ali os elementos necessários e característicos pra oferenda de nosso pai Obaloaê. Eu vou pedir então pra subir ali uma imagem, coloca a imagem aí, isso. Uma imagem do chachará. Tem dois tipos de chachará aí, um todo coberto de búzios e um do outro lado, ali feito com as próprias palhas ali em cima, como se fosse uma vassoura. Isso também é, volta pra mim, é o cetro de Obaloaê, em que ele expulsa as doenças, ele varre pra fora das casas, ou do local em que ele seja evocado. As doenças, os maus espíritos, as más energias, ou energias negativas, tanto faz. Ceto de poder, símbolo de Obaloaê, chama-se chachará. E sim, a gente também usa chachará na Umbanda, não é muito comum, mas tem, por que não? Obaloaê não utiliza? Por que não colocar? É uma das nossas divindades, é um ser que abarca toda a Umbanda, todo terreiro culto ao Obaloaê e não precisa ter medo de Obaloaê. É só ter respeito como todos os orixás. No nosso site você encontra o nosso material de apoio a essa aula, como por exemplo esses slides, é só entrar no www.aderitosimões.com.br Você encontra tudo lá, bonitinho, tranquilo, é de graça. É só entrar e baixar. Essas foram as nossas considerações sobre o Obaloaê, um web aula curtinha, como todas as segundas-feiras é. Você tem mais dúvidas? Comente, eu te respondo. Se for possível responder, tem muitas perguntas aqui nos nossos comentários. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e faça do Mano T7 o seu canal de distribuição de conhecimento na internet todos os dias. Até amanhã e tchau! Bate e pão me abre a boca, macumê! Bora, vai, é chum! A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora... A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora 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 que Obrigado.